Final de ano, sempre aquela expectativa sobre vagas temporárias e até mesmo vagas definitivas para o ano que vem. Nós vamos conversar com a Janaína Meneghetti, que é a gerente da Agência do Trabalhador. Janaína, já estão completas as vagas de final de ano? Ainda tem? Ainda não. Especialmente neste mês de dezembro, foram abertas novas vagas para atendente balconista, atendente de padaria, atendente de lanchonete e também temos as vagas para supermercado. No supermercado, estão contratando especialmente para operador de caixa, auxiliar de depósito e também balconista. Tem vagas temporárias, mas a maioria dessas com uma grande possibilidade de se tornarem efetivos. É só virem até a agência, trazer os documentos pessoais e nós já realizamos o encaminhamento. A Agência do Trabalhador, agora eu estava vendo aqui, tem ali um anúncio sobre o Mês à Obra, que é um novo programa que surgiu da Prefeitura. Pode passar por aqui? Como é que faz? O Mês à Obra é um programa muito interessante e fácil de adesão. Basta o trabalhador que está interessado em realizar o cadastro abrir um MEI, caso ele ainda não tenha. Ele pode se dirigir até a casa do empreendedor, que fica aqui na Rua São Paulo, fazer o seu MEI e começar a prestar serviços. Nós temos serviços na área de encanador, bombeiro, eletricista, pedreiro, pintor, serralheiro, soldador, carpinteiro. É uma grande oportunidade de prestar serviços e já começar o ano trabalhando. E esses serviços serão prestados para a Prefeitura, né? Sem dúvidas. Você vai emitir a nota fiscal, vai realizar esse trabalho. Então, é uma grande oportunidade. É só fazer o cadastro lá na Casa do Empreendedor. O pessoal já está aguardando vocês.